Agora é hora de ficar por dentro de tudo aquilo que aconteceu no Brasil e no mundo em um minuto. Joga na tela. A NASA preparou seu retorno à Lua 50 anos depois. No dia 29 deste mês, a Agência Espacial vai enviar um foguete gigante para uma viagem em torno da Lua. A cápsula não tripulada, a de nome Orion, parte da Flórida. Este é o primeiro grande passo para preparar o retorno do homem à Lua previsto para 2025. O próximo passo será efetuar uma viagem à Marte. Na Argentina, o procurador-geral Diego Luciano pediu 12 anos de prisão para Cristina Kirchner. Para além disso, pediu que a vice-presidente do país seja impedida de exercer cargos públicos para o resto da vida. Kirchner é acusada de estar envolvida num esquema de corrupção e negligência que teria alisado o Estado em mais de 1 bilhão de dólares durante o período em que foi presidente do país. O governo americano alertou hoje que a Rússia pode intensificar nos próximos dias ataques contra o Kanner na véspera do aniversário de seis meses do conflito, que não tem conclusão à vista e que provoca o temor de uma severa crise energética internacional. A advertência foi divulgada um dia antes do dia da independência da Ucrânia, que este ano coincide com seis meses do início da invasão russa.